Se você tá com gordura no fígado, é que você tá comendo muitos alimentos refinados, ou tá comendo muita gordura, muito açúcar, não tá com uma alimentação saudável. Então, pra você fazer o detox, é só deixar de intoxicar o seu corpo. Tomando bastante água, comendo bastante vegetais da família das brássicas, que a gente sempre fala aqui, que tem aquele cheirinho de enxofre, o repolho, o brócolis, o rabanete, o nabo, a couve de bruxelas. Todas essas verduras da família da Brássica vai te ajudar bastante. Come mais cru do que cozido. Vai evitando gordura, vai evitando alimentos refinados, vai evitando açúcares. E essa gordurinha no fígado vai desaparecendo aos pouquinhos, só de você deixar de intoxicar o seu corpo coisas muito gordurosas, muito doces ou muito refinadas. Capricha nos cruz! Legenda por Sônia Ruberti